Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct 2 pra vocês. Desculpe pelo som aí, eu sei que tá meio esquisito, mas o meu microfone deu uma doideira aqui. Mas eu prometo que eu vou arrumar pro próximo vídeo, tá? O vídeo de hoje, então, eu vou mostrar como fazer um desses joguinhos educativos, tá? No caso aqui eu coloquei em inglês, mas pode ser em português ou pode ser aqueles passatempos. É de arrastar e completar as respostas e eu vou fazer ele, assim, usando muito poucos sprites, tá? Eu posso fazer até muitas fases, ó, acho que eu não vou fazer muitas fases aqui, mas usando pouquinhos sprites. Então, eu vou dar um player aqui. Olha, aqui no caso, então, é pra mim completar, tá? Como eu falei, eu coloquei aqui em inglês, mas pode ser em português, pode ser objetos, desenhos também. É pra pessoa completar e tal. E quando ela completa, ela passa pra outro layout. No caso, ela abre outra... eu não fiz aqui, né? Ela abre outra... pode ser também, tipo, uma fase bônus de algum jogo aí que você tá fazendo. Então, aí ela abre alguma coisa aí, tá? Então, é esse que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui e vou abrir um novo projeto. Quer dizer, eu já deixei o layout pronto aqui só pra não demorar muito o vídeo, tá? Como que eu fiz isso daqui, ó? Então, o layout... deixa eu arrumar aqui. O layout não. É, o sprite aqui, né? Eu coloquei um sprite. Eu fiz aqui no Inkscape, tá? Eu já coloquei a questão 1. Esse aqui, então, é o layout... é o frame 0. No frame 1, eu fiz assim, eu deixei um espaço, ó, Summer, Winter, seriam objetos, roupas do verão e do inverno. O outro também, ó, eu sempre deixo um espaço pra pessoa completar com o que tem que completar, né? E aqui você pode adicionar quantos você quiser. Eu botei só 3 aqui, mas você pode adicionar aí 20, 30, 40, tá? Então, fica tudo dentro de um único sprite. Você não precisa criar um monte de sprites diferentes pra não ficar aquela coisa gigante aqui. É um sprite só. Aqui, nota que sempre começa com o sprite 0, né? Com o frame 0, né? Sempre que você vai fazer esse tipo de coisa que você vai adicionar várias imagens, tem que ter o frame 0. Só que eu não quero ter um frame 0. O meu jogo aqui, eu vou começar do 1 pra lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar mais um frame, assim, transparente, e vou arrastar ele lá pro início. Então, ó, ficou o frame 0, nada. E o frame 1 mesmo que começa o meu jogo, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês por que que eu vou deixar, assim, o frame 0 sem nada, tá? Então, vamos fechar aqui. Ó, o meu frame 0 aqui tá sem nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, iniciar o frame 1, tá? Que aí ele já vai me dar o frame 1 ali. É só isso que eu já fiz até agora, tá? A polinha de avião aqui tá em branco e não tem mais nada. Esse sprite aqui é o nome questões, tá? E não tem nada. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar um texto, porque esse jogo aqui, esses sprites vão ser textos, vão ser palavras que vão completar ali, né? Se fosse objeto, você cria sprite, mas como é texto, eu vou criar um texto aqui. Então, vai ser o meu texto, resposta. Eita, peraí, resposta, tá? Cria ele aqui. Bota um tamanho, ó, que fique legal, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Eu acho que 18, né? 18 já tá bom, tá? Bota ele aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Você pega aí os seus, todas as suas questões, vê qual é o número máximo de respostas. Por exemplo, nesse daqui, eu vou ter três respostas, né? Porque eu tenho três perguntas, ó. Uma, duas, três. Nesse daqui, eu tenho cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, você vai olhar aí e você vai ver qual é a frame, qual é a atividade aí que tem um número maior de respostas. No meu caso, é esse aqui. Vai ter cinco respostas, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Então, você tem o seu texto aqui, você... Texto, é, respostas, né? Você pega e vem trazendo ele pra cá cinco vezes. Porque cinco é o meu número máximo. Se você tem uma questão aí com dez, vai dez vezes, tá? E deixa ele aqui assim mesmo. A gente vai criar uma variável global, ou global não, uma variável de instância nele pra diferenciar aqui um do outro, tá? Então, vou criar aqui uma variável id, resposta, tá? E eu vou dar o valor de um a cinco. Então, ó, esse daqui vai ser a minha variável um. Esse daqui vai ser a minha variável... Deixa eu fechar isso aqui. Esse daqui vai ser a minha variável dois. Esse daqui vai ser a variável três. Esse daqui é a variável quatro. E esse daqui é a variável cinco, tá? Então, eu já tenho um mesmo objeto, o mesmo texto, objeto de texto, que cada um tem uma variável. Então, eu não preciso criar cinco objetos. Como eu falei, é pra gente não ficar criando muita coisa, tá? Então, você deixa eles aqui fora do layout. E a gente já tem ali... É cinco. É, quer dizer, fora do layout não. Esse daqui a gente vai ter que botar aqui, ó. Vamos deixar eles todos indo do lado, ó. Um, depois a gente vai apagar isso aqui, tá? O dois, o três. Já bota tudo, ó. Nesse caso aqui, no meu frame um, eu só tenho três respostas. Mas eu vou colocar aqui, eu preciso colocar aqui a cinco. Se eu tivesse seis, sete, qual o número máximo aí de respostas que eu tiver, eu vou colocar aqui, tá? Você coloca certinho, o meu não tá certinho, né? Mas você pode, ó, ir colocando um monte aqui. E aí, o que vai acontecer? É, a gente vai tirar esse texto daqui pra poder sumir, né? E não vai aparecer esse negócio aí. Beleza, a gente já tem, então, as nossas respostas aqui. Quer dizer, o campo onde vai vir a resposta. Outra coisa que a gente vai criar aqui agora é um sprite. Vou colocar uma cor clarinha nele, ele vai ficar transparente, tá? Mas eu vou colocar uma cor clarinha aqui só pra gente, é, ver ele. Esse sprite aqui vai ser o sensor. Sensor. É, ele vai ser, vai ficar aqui, ó. Então, a gente bota um tamanhozinho assim, né? E, novamente, é, qual é o máximo de opções, de questões que eu tenho aqui? No caso, como eu falei, é cinco. Então, eu vou ter que ter cinco questões. Mas se eu tinha cinco respostas aqui, eu vou ter que ter cinco sensores. Só pegar e arrastar. Cinco vezes. Esse sim vai ficar aqui fora do layout, tá? Ele vai setar a posição lá, dependendo do frame aqui. E, mesma coisa, vamos criar pra ele também uma variável de instância. Ela vai ser aí de sensor. Sensor1, sensor2, sensor3, sensor4, sensor5, tá? É uma coisa que eu esqueci. O texto, cadê? O nosso texto aqui, a resposta, ele tem que ter o behavior de drag and drop. A gente vai ter que, né, arrastar ele pra cá. Então, aqui, eu acho que tá pronto. Vamos pra folha de eventos. Primeira coisa, então. Vamos adicionar uma variável global, chamada combinação. Combina cão, não coloca acento, não. Tá? De valor inicial zero. E eu vou adicionar também uma aqui de pontos, que vai ser só pra eu saber quando que eu vou passar de fase, quando que eu vou pro outro layout, tá? Mas o mais importante aqui é a combinação. E aí, vamos começar aqui. System. Você viu que eu tenho pouquinha coisa no meu jogo, pouquinha sprite, tá? Então, vai ficar leve. System. Start of layout. Primeiro, o meu sistema, setar um valor, né? Pro ponto de zero, né? E pra combinação, setar um valor. Eu vou mudar aqui depois, tá? Eu vou colocar aqui o randômico, que é pra poder, cada hora, ele entrar um frame diferente. Aqui, primeiro, pra gente trabalhar aqui, eu vou colocar 1, mas depois eu vou mudar. Tá? Então, ó, quando ele começar o layout, a minha combinação vai ser 1. E aí, o que que vai acontecer aqui também, quando eu começar o layout? A minha questões vai setar o frame combinação. Por isso que eu deixei o frame combinação, o sprite combinação, o sprite questão, com o frame zero, tá? Porque ele vai setar a variável combinação. E a variável combinação não tem zero. Ela vai, né, eu vou botar ali um randômico nela, de 1 até o máximo aqui. Tipo, aqui, no caso, vai ser de 1 a 3, porque eu só tenho 3. Se eu tivesse 10, ia ser de 1 a 10. Se eu tivesse 20, ia ser de 1 a 20, tá? Então, o frame zero tem que ser, assim, transparente. Então, nesse caso aqui, se eu já der um player, ele já vai começar com esse layout aqui, com esse frame aqui, que é o frame 1. Por quê? Porque quando começar o layout, a minha questão vai setar o frame da variável combinação. E nesse caso aqui, eu disse que a combinação é 1, tá? Então, mas depois a gente vai mudar. Vamos, então, criar um grupo aqui, que vão ser as respostas, né? Que as questões vão ser, como é que eu vou dizer? Elas vão ser geradas de acordo com a combinação. A combinação vai ter um valor randômico. Então, quando a combinação for 2, a questão vai setar o frame 2. Quando a combinação for 3, a questão vai setar o frame 3. E assim vai. Então, aqui eu criei um grupo, né? Só para não bagunçar muito. E vamos adicionar um evento aqui, um sub-evento. Que é system, comparar variável, dar combinação. Aqui não é complicado. É assim, é cansativo. Se você for fazer muito grande, vai ter... Tem que prestar atenção. Mas é fácil, tá? Porque a gente vai ter que fazer um sistema para cada combinação, cada número é uma fase, no caso, né? Aqui, no caso, combinação 1 é essa parte aqui. Combinação 2 é esse joguinho aqui. Combinação 3 é esse aqui. E por aí vai. Então, a gente vai ter que fazer para cada um. Tá? Então, ó. Quando for a combinação 1, é esse aqui. Então, o que vai acontecer nesse aqui? A gente tem que... A gente cria assim. Adicionar um sub-evento aqui. E vamos dar as respostas. Quando o meu txt, comparar a instância de variável, for igual a 1. Tá? Aí, ó. Quem é o txt... Eu até já apaguei aqui, né? Mas o meu txt1 é esse aqui, ó. Que está aqui em cima. Eu vou colocar ele com essa resposta aqui do meio, tá? Essa resposta do meio aqui seria o behind. Então, a resposta set texto Vou botar maiúsculo, tá? Mi hat. Pronto. Agora aqui é só dar ctrl-c, ctrl-v, ó. Quando for aqui o 2, eu vou colocar aqui em cima, que vai ser under. E quando for o 3, em front of. Tá? Então, deixa eu dar um player aqui pra gente ver se já ficou. Deixa eu só botar aí, tá no Chrome já. Já tava aberto ali. É... Deixa eu fechar aqui pra abrir de novo. Peraí. Ó, então, tá tudo torto porque eu não botei a... os textos certinho, né? Mas eu já tenho eles, ó, tá? Eu não... Né? Não tá valendo ainda aqui, mas... É... Ele já... Já setou o texto, né? A palavra que eu quero aqui, tá? Então, ó... Lembre que aqui eu tenho outros... Outros textos. É que eles estão sem nada, tá? Mas... É... Porque aqui só tem 3 questões. Então, eu só fiz as 3 respostas. Mas eu tenho mais aqui. Não aparece, ó... Porque eles estão sem nada. Mas eles estão ali. Então, aqui eu já tenho as minhas respostas. Aí, vamos fechar aqui. E vamos... Isso aqui fica aqui dentro. É, tá aqui. Tá aqui dentro. Vamos criar outro grupo agora que vai ser pro acerto. Acerto. Mesma coisa. Depois, na fase 2, eu vou voltar aqui, tá? Vamos criar aqui um sub-evento. E vamos comparar. Quando a minha combinação foi igual a 1. Tá? Adicionar um sub-evento. Né? Quer dizer... Deixa eu pegar aqui primeiro. Agora aqui, eu vou pegar o meu sensor 1 e vou ver a posição que ele vai ter que estar aqui, ó. Vou botar ele aqui e vou pegar a posição dele. Aí, aqui sim. Vamos adicionar um sub-evento. Sensor. Comparar a variável. Sensor igual a 1. O que vai acontecer? Sensor. Set position. Aquela posição que a gente pegou lá. Vamos pegar a posição do sensor 2. Vai ficar aqui. Copiar. Eu nem lembro se eu botei esses sensores todos transparentes. Invisível, não. Tá tudo visível. Tem que botar invisível. Todos eles tem que ser invisível, tá? Assim não vai aparecer. Então, tá. Vamos só dar um CTRL-C, CTRL-V aqui. Agora vai ser o sensor 2 que vai ter a posição. Essa posição que a gente pegou agora. Eu não peguei. O sensor 2 vai ser essa posição. 3, 9. E, por fim, sensor 3. Vou botar aqui. Vai ser essa a posição. Gente, não tá pegando esse negócio aqui. Copia, meu filho. Copia. 4,412. Prontinho. Prontinho. Então, a gente já pode colocar todos eles aqui pra cima. Que quando eu começar o layout. Se for esse frame aqui, eles vão ganhar essa posição. Se for outro frame, eles não vão ganhar essa posição, tá? Porque, ó, aqui é quando o sistema, quando a combinação for 1. Agora, vamos, então, pra cada um deles aqui, a gente tem que colocar a resposta certa. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Então, aqui no caso do sensor 1. Mais um sub-evento aqui. Que é o sensor 1, né? Porque é um sub-evento daquele ali. Colidir com o objeto. Que objeto texto, tá? Mas aqui eu tenho que dar agora uma condição. Porque eu tenho que dizer que texto que é esse. No caso aqui, quando o texto comparar a variável for igual a... Deixa eu ver aqui. A1. Peraí. Esse aqui é o sensor 1. Peraí. O sensor 1 vai estar aqui. É o under. O under é a resposta 2. Então, é... Colidir com a resposta, adicionar a condição, a resposta, comparar a variável, ser igual a 2, tá? Por quê? Porque o meu sensor 1 é esse aqui, da primeira questão. E a primeira questão, a resposta é under. Under é o que está no... no texto 2 ali da resposta. Então, tem que ser 2. Aí, nesse caso aqui, o sistema adiciona 1 para o ponto, no caso. Tá? Aqui, no caso do sensor ID2. É esse aqui, o do meio. Esse aqui, o do meio, a resposta é behind. Behind é a resposta 1. Então, adicionar um sub-evento, que é o sensor, colidir com a resposta. E a gente tem que especificar que resposta é essa. Então, adicionar uma condição, resposta, que é a igual a 1, né? Também, o sistema adiciona 1 para o ponto. E, por fim, aqui, o terceiro. O terceiro aqui, é esse aqui, acabou ficando a resposta 3 mesmo. Adicionar um sub-evento, sensor, colide, colide com a resposta. E, no caso aqui, adicionar uma condição, que a resposta seja igual a 3. mesma coisa, o sistema vai adicionar 1 para o ponto. Aí, aqui, vamos só fechar aqui para não ficar muito grande. Ainda aqui, na combinação 1, vamos ter que adicionar mais um sub-evento aqui. Quando o sistema comparar a variável, pontos foi igual a 3. Aí, eu passei de fase, ou abriu a porta, sei lá. Aqui, eu vou criar um layout 2 aqui, só para a gente, ó, criei um layout 2, tá? Então, quando o sistema for igual a 3, o sistema, eu vou dar um tempinho para ele aqui, esperar 2 segundos. Então, o sistema, go to layout 2. Então, vamos ver se está funcionando isso aqui. Olha lá, eu tenho o meu jogo, lógico que eu falei, você tem que arrumar direitinho. Então, the ghost is under the desk, the alien is behind the desk, a troll is in front of the bed. Ó, e o esperou 2 segundos, ele foi para a fase 2, no caso, né? Ele passou, você saiu da fase bônus, sei lá. Então, é isso que você tem que fazer. Como eu falei, eu não vou fazer os 3 ali, senão vai demorar muito, eu vou fazer só para a fase 2, que é um pouquinho diferente, tá? Porque é só para botar os negócios ali. Então, para mim trabalhar na fase 2, eu vou vir aqui, na fase 2, no frame 2, eu vou vir aqui, iniciar o frame e colocar o 2, para poder saber aqui, me orientar aqui. Aqui, para a gente testar, eu vou dar a combinação igual a 2. Depois eu vou colocar randômico, tá? Combinação igual a 2. Então, aqui, ó, eu já tenho tudo o que vai acontecer quando a minha combinação for igual a 1. Agora, eu vou criar outro sub-evento aqui. System, comparar variável, quando a minha combinação for igual a 2, que aí é o frame 2 lá. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, as respostas, agora eu vou fazer ali. Vou adicionar, é... adicionar um sub-evento. System, é, system não, é... resposta, comparar variável. Quando a resposta for ID1, a resposta vai ser tal texto. É... Ali, no caso, eu vou colocar, tipo, peças de roupas, tá? De verão e de inverno. Então, gloves, por exemplo. Aqui, eu vou usar os 5, os 5, o negocinho ali. Vou só dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, gloves, eu vou mudando aqui os nomes. Vamos, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu ia colocar tudo maiúsculo, né? Agora eu já fui. Scarf, é... Sunglasses, deixa eu pensar aqui. É... Biquíni e... code. Tá? Então, eu já tenho minhas respostas aqui. É... Agora, vamos vir para a parte do acerto, igual a gente fez aqui. Vamos adicionar um sub-evento. Do acerto. Quando a combinação foi igual a 2. Aqui é o meu frame 2 ali. Tá? Igual a gente fez aqui, ó. Né? É... Vamos lá. Combinação igual a 2, adicionar... Adicionar um sub-evento. Sensor. Ah, tá. Aqui eu vou ter que dar a posição e também, aqui no caso, eu vou só arrastar as palavras para ficar dentro do quadrinho aqui. Então, o sensor 1 vai ficar aqui e eu vou aumentar ele assim. Tá? Então, eu vou pegar a posição dele. Copiar. No caso aqui, então, adicionar... Sub-evento. Sensor. Sensor 1. Sensor vai ter a posição. A posição. E eu vou pegar também o tamanho, porque eu aumentei o tamanho dele, né? Sensor size. Sensor. Size. Sensor. Sensor 93. E o sensor 2. E o sensor 2, aí você pode até... Você fecha esses sensores todos, deixa todos pequenininhos assim, senão vai bagunçar tudo. Tá? Aumenta aqui só para ver o tamanho ali. O tamanho vai ser o mesmo, né? A posição aqui. Pega a posição aqui. Aqui no caso, dá um CTRL C, CTRL V. Sensor 2. Muda só a posição. O tamanho pode ficar. CTRL C, CTRL V. Tá pegando, né? Meu Deus. Posição. Como eu falei, bota aqui pequeno e bota lá para fora. Tá? Então, quando for a fase 2, toda vez que entrar essa fase aqui, eles já vão ganhar esse tamanho grande e já vão para a posição. E aqui, então, a gente vai comparar, né? No caso aqui do sensor 1. O sensor 1 é esse aqui, que é o Summer, tá? É o que vai estar ligado aqui ao verão. Então, a gente tem que dar as respostas aqui. Adicionar um sub-evento, que é o sensor, colidir com a resposta. Tá? E vamos ter que dar uma condição para saber que resposta é essa. No caso, aqui, ó. Summer vai ser a resposta 3 e a 4. Então, resposta, comparar a variável igual a 3. E aí, o que acontece aqui? O sistema adiciona 1 para o ponto. E aqui, é só dar um CTRL C, CTRL V. Aqui, ó, 4. Prontinho. Tá? Aqui, então, tá o Summer. E aqui, quando for o sensor 2, que é esse aqui, que é o do Inter, a gente vai adicionar um sub-evento, que é o sensor colidir com a resposta. E aí, vamos, ó, vai ser a resposta 1, a resposta 2 e a resposta 5. Então, vamos adicionar aqui uma condição que seja a resposta igual a 1. E aí, a gente já adiciona aqui 1 para o ponto. E vamos dar um CTRL C, CTRL V, V. É A1, A2 e A5. A1, A2 e A5. Certo? Então, é isso. Aí, aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui, no caso, então, na combinação 2, a gente tem que dar mais um sub-evento aqui para poder passar de fase, ó. Comparar a variável. Então, quando o ponto aqui foi igual a 5, porque, né, aqui são 5, vai ter que ter 5 para acertar tudo, na outra era só 3. Aí, sim, o sistema espera 2 segundos e o sistema go to layout 2, tá? Então, vamos ver se aqui está funcionando. Ó, ele vai, então, para o layout 2, já apareceu agora 5 respostas aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, coats, pequenos, sunglasses, scarf, gloves. Viu? Ele já foi para o layout 2, passou, quer dizer, deu certo. Então, é isso, tá? Eu não vou fazer mais, vou fazer só isso. E eu vou mostrar ali o random. Ó, aí. Então, como eu falei, aqui você vai colocando mais. Para você fazer agora aqui a fase 3, você vem aqui, início ao frame 3. E aí, vamos lá. Agora, vamos setar as respostas certinho aqui, seria para completar com was ou were. Botar aqui certinho, pegar a posição, ir lá. E aqui ia ser tudo agora, quando for combinação 3. Aí vai acontecer as respostas, was, were. E aqui, né, todo o acerto também do 3. Então, é isso que vocês vão fazendo lá para o resto da vida, tá? Enquanto for, dependente de quantas questões forem aí. Para você colocar o randômico, você vem aqui. Quando começar o layout, o system vai setar. Round, abre parênteses, random, abre parênteses. Do 1, porque o 0, a gente não está usando o 0, é aquele frame transparente. Vírgula, no meu caso, 3, porque eu só tenho 3 layout, só tenho 3 frames, tá? É, random, ah, tá, faltou fechar outro parênteses aqui. Olha lá, round, abre parênteses, random, abre parênteses 1,3, fecha os 2 parênteses. Tá? Como eu falei, eu só tenho 3 layouts aqui, do 1 até o 3. Você tem 10, 20, aí você vai. E aí, vamos ver aqui, então, se está funcionando a parte randômica. Ó, começou com a parte 2, já bonitinha aqui, vou dar um F5 para atualizar. Ó, agora ele veio para a parte 3. Como eu falei, o layout 3, eu não coloquei, essa resposta, sem nada, né? Ó, voltou para 2, é porque está randômico, só de, ó, veio para 1, tá vendo? Só com 3 fica repetindo, né? Mas se você tem bastante, cada hora vem um diferente, ó, tá? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. É um jeito de fazer um jogo aí, meio que educativo, é, né, de, pode ser de inglês, pode ser de português, pode ser passatempo, e de uma forma que você não faz muitos sprites. Ó, o que a gente usou aqui? A gente usou um sprite para questão, usamos um texto para resposta, e usamos um sprite para o sensor, só isso, tá? Aqui, ó, você vê que a gente não tem muita coisa, tá? né, então ficou, fica um jogo leve. Aqui dá um pouquinho de trabalho, de você ter que fazer todas essas combinações, mas o jogo fica leve, porque não tem muitos sprites. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beijos, até a próxima, desculpa o áudio, que eu sei que tá horrível, beijinhos, até a próxima.